Rolou a bola, teve uma largada em falso ali, mas agora tá valendo, o bola rolando pra Brasil e Índia. Foi campeão, sub-18 ano passado, ó o lançamento na Kumari! Saiu a Leilani, hein? Nesta convocação, Ingrid Johnson. Olha a Kumari de novo aí, ó. Pra perturbar a defesa brasileira, dominou, tentou de muito longe. Acompanha tranquilo ali a Leilani. Boas em cima dela. Trabalho da seleção brasileira, o lançamento. Aline dominou, botou na frente, a goleira saiu, soltou Johnson pra fora! Pelo meio trabalhando, vem o chute da Berchon! Ela faz o lançamento, olha a jogada da Aline, bom toque, Carol devolveu. Aline invadiu, olhou pro meio, perdeu o ângulo, tentou o cruzamento. Voltou nela, passou o pé em cima da bola, Aline levantamento, saiu e ficou com ela aqui, Ishram. Aline bota na frente, tá difícil de segurar a Aline, hein? Segura a Aline aí, olha o cruzamento pra trás! GOOOOOOOL do Brasil! Berchon! Abre a contagem aos 11 do primeiro tempo. Pode dar o crédito pra Aline, hein? Mais uma jogadaça! Ô Berchon! O Brasil tá na frente! Com a Rebeca! Por dentro, Carol, ela fez assim contra os Estados Unidos? Eu torço pela minha filha, mas claro que ela tem um pouquinho de Brasil aí. Eita! Berchon dominou, projetou, olha a Johnson! Driblou a goleira! A bola escapuliu! Voltou nela! O Brasil insiste! Quem faz a cobrança do escanteio, ela fez o gol do jogo até aqui. Levantou, fatiado, desviu de cabeça! O Brasil, olha o passe da Carol. Rebeca dominou de longe! Pegou mal na bola. Deixa a Carol pra próxima fase. Ih, rapaz! Olha a bola recuperada pela Índia, o chute de longe! De pé direito. Ela vai chegando no ataque, é na Flávia, deixou ali, se bateu pro gol! Gol, Kishan! Pé direito. Ajeitou, bateu por cima da barreira e ela passa direita, vai embora. Olha o lançamento, Neha invadiu! Ela vai pro drible! Não! A Leilani fecha a porta e não deixa passar. Agora, levantou a bandeira ali. Condição irregular da número 7, Neha. Nessa construção, a gente vê a seleção da Índia preenche muito a área. Vamos lá, Bernardo. Olha o lançamento, Ana Flávia. Driblou pra dentro, bateu pro gol! Defesa da Kishan. Alice bateu direto! E essa bola passa, vai embora. Tentando o lançamento, deu certo. É na Ana Flávia. Invadiu, Ana olhou, pintou, pé esquerdo pro meio. Chute da Aline! Porque ela merece! Porque ela tá jogando demais! Gol! Opa, no Brasil! Aline! Tava faltando o gol dela. Ela tá fazendo chover. Do lado, do outro. E agora aparecendo como camisa 9. Chão faz o giro, tirou 3 só nesse giro. Bateu pro gol, bateu pra fora. Tempo é a Ana Flávia, camisa 16, aqui pela esquerda. Aline bateu pro gol! É gol do Braza! Aline! Um golaço do Brasil! Um segundo dela! Aline se emociona, sorri e vai no banco. Boa chegada. Dominou a Aline, ajeitou Lara, Lara de pé direito. Sobrou na Ana uma pancada. Ah, não saiu tão pancada assim, né? No meio, Berchon dominou, faz o giro, tentou de pé direito! Kencham! De calcanhar, Alice levantamento, subiu Raíssa! Kencham! Em dois tempos. É a jogadora da bola parada. Olha a bola rolada, Lara de longe! Espalma, Kencham! Voltou na Alice, ela forçou! Kencham de novo! Tente a Kencham duas vezes. Levantamento da Berchon, subiu, desvio pra trás da Aline! Kencham! Aninha! Olha o desvio pra trás, vai chegando na Luana, bateu firme pro gol! E ela passa à direita! Em 2012, ao cruzamento, a Raíssa quase faz o quarto. Olha a Lara, ajeitou, bateu de longe, a bola desviou! Kencham acompanha. Voltou na Lara. Levantou, vem o desvio de cabeça pra fora. Lara, puxou pro pé direito, bateu de longe! Gol de golaço! Gol! Gol do Braza! Lara Dantas faz o quarto gol da seleção! O Brasil, mais uma com a Luana. Olhou pra área, levantou, era pra Raíssa. O Brasil continua na área, insistindo, chute mais um! Gol, mais um, mais um! Lara de novo! Gol do Brasil! Lara, de novo ela! E mais uma finalização precisa! Na gaveta mais alta, não deu pra Kencham! O Brasil faz a sua parte, está classificada!